Foi nos bailes da vida E de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar nada era longe tudo tão bom Até a estrada de terra na buleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me despaço e não me canso de viver Nem de cantar Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar nada era longe tudo tão bom Até a estrada de terra na buleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão Todo artista tem de ser Todo artista tem de ir aonde o povo está Cantar Se foi assim, assim será Cantando me despaço e não me canso de viver Nem de cantar Tinta 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 Obrigado.